o cabelo queimado é um cheiro diferente o cara queimou o cabelo aqui o cara queimou o cabelo sem querer o cara queimou o cabelo sem querer meu Deus do céu qual o fedor de cabelo tá, voltando no padre aí o padre queria ajudar caramba, é mesmo o cheiro ficou um cheiro forte queimou muito o cabelo então é o Nick Lauro Nick Lauro mano, tá aumentando parece e o cara já queimou o cabelo faz meia hora mas que é ele não deixa passar como que deixa passar um bagulho recebeu um negócio que foi deixado ah não, não foi deixado não, do peido lá no início o convidado que entrou e peidou no ambiente quem? quem peidou? o fedor do c... você não tinha como quem? foi o Matheus Ceará? não foi um peido não foi uma morte dentro do corpo do cara ali mas foi tipo um peido silencioso eu tô ligado mas o cara mal chegou opa aí sabe que peido tem gosto você consegue saber o cara peido que tem gosto o cara comeu lasanha com sardinha e mortandela tá ligado tá ligado não, no início eu pensei que tinha sido o masca aí depois que eu percebi que era o masca eu falei é o masca vocês não perguntaram pra ele? eu perguntaria não, eu ainda falei foi ele tem um detalhe por fora ah tá é mulher? não ah tá se fosse mulher eu também não falaria mas é homem se fosse mulher tu não falava não? ah não né cara se eu tivesse intimidade sim mas é um pedaço de estalar assim ah, aí não tem como não falar aí não tem como chega convidado e eu peido é difícil ver isso né mulher que peida assim a rotagem aconteceu lá eu falei, você arrotou caramba sabe aqueles arrotinhos sabe aqueles não, peida acho que tem uma mulher da da mídia que peidaria assim ah, tem várias que tem cara que peida cara que peida todas as peidas acho que a Anitta Anitta peidaria Anitta acho que peida com respeito assim eu acho que ela peida e dá risada ainda e faz uma piada peida finada ainda peida finada em inglês é italiano é, fazendo ópera no Ha, 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 ha.